O empresário Wilson Matheus Rodrigues é o mais novo cidadão do Recife. A entrega do título ao dono da rede de supermercados Mix Matheus foi realizada durante reunião solene no plenário da casa de José Mariano. A solenidade foi prestigiada por amigos do homenageado e por funcionários do grupo varejista, que chegou a Pernambuco em 2022. Na mesma cerimônia, o empresário foi agraciado com a medalha de mérito José Mariano. As honrarias foram concedidas por iniciativa do vereador Luiz Eustáquio. A Câmara dos Vereadores vai estar fazendo, otorgando a medalha José Mariano, otorgando a ele o título de cidadão recifense, vai estar fazendo jus a um homem que tem trabalhado na construção do Brasil e resolveu também fazer um pouco dessa construção aqui na nossa cidade, no Recife. Ilson Matheus Rodrigues tem 61 anos e nasceu na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Trabalhou como engraxate, torneiro mecânico e se aventurou no garimpo, antes de abrir uma pequena mercearia no município maranhense de Balsas. Hoje, o grupo Matheus é o terceiro maior do país no ramo de varejo alimentício, com mais de 250 lojas, sendo 10 delas em Pernambuco. Ao agradecer a homenagem da Câmara Municipal, o empresário falou bastante na tribuna sobre fé. Ele também comentou o carinho pelo Recife e os planos de expansão e geração de empregos na cidade. Eu grato muito a Deus, porque me permitiu estar aqui em uma cidade tão grande, uma cidade tão boa e que me acolheu tão bem. Então, temos que agradecer toda a honra e toda a glória para o nosso Deus. Mas, quero aqui fazer um agradecimento ao nosso vereador Luiz Zostak, que tive a honra de conhecê-lo. E a gente começou a conversar muito sobre a cidade, comecei a contar um pouco da minha história aqui com o Recife. Então, hoje é só gratidão, né? Um momento de agradecer muito a todas as pessoas que me abraçaram aqui nessa cidade. E hoje, uma satisfação de receber duas honrarias, né? Um título cidadão e uma medalha de honraria. Para mim, isso não tem preço. Então, gratidão a cada um do Recifense que está me apoiando nessa caminhada. Muito obrigado. A reunião solene foi presidida pelo vereador Felipe Alecrim. E teve, além dos discursos, uma apresentação musical do cantor gospel Samuel Gomes. Se hoje, Deus, toma lugar em tua vida Verá que existe solução Deus é Deus E está mudando tua situação Oh, glória O que Deus é Deus